Música Olá, seja muito bem vindo a mais uma aula do NinjaDoExcel.com.br Meu nome é Edson e nessa aula nós vamos falar da função somaC É uma função bastante utilizada no Excel que pode facilitar e muito a nossa vida ao operar uma planilha Nesse caso especificamente, nós temos aqui uma planilha de jogo de basquete Onde temos da primeira até a quarta temporada Os jogadores e as cestas que cada jogador fez em cada temporada A função somaC serve para a gente somar um determinado intervalo de acordo com um determinado critério bem específico Nesse caso aqui, eu quero saber o seguinte Qual foi o cestinha do campeonato? Ou seja, aquele que fez mais cestas durante o campeonato inteiro É agora que nós vamos utilizar a função somaC Então vamos lá Nós temos aqui o Julio Quero saber quantas cestas ele fez Então abro aqui, somaC Abro parênteses O intervalo, qual que é? Eu seleciono esse intervalo Ponto e vírgula Quais são os critérios que eu quero? Eu quero que traga tudo que for Julio Que ele some todas as cestas do Julio Então coloquei entre aspas, porque o Excel entende que isso é um texto Ok Ponto e vírgula novamente E qual que é o intervalo da soma? Eu quero somar esse intervalo Ou seja, esse intervalo Quero somar tudo que for Julio E somar esse intervalo aqui de números Fecho parênteses E aperto o Enter A soma deu 217 cestas que o Julio completou no campeonato Vamos ao Anderson Igual SomaC Abro parênteses Qual que é o intervalo? O mesmo Que é o intervalo onde o Anderson está Ponto e vírgula Qual que é o critério? Dessa vez eu vou usar um método diferente Ao invés de eu escrever o nome Anderson Entre aspas Eu vou clicar nessa célula que contém o nome Anderson Que é o mesmo que está aqui Então o Excel vai entender Que ele vai puxar tudo que tem nessa célula Que estiver nesse intervalo ele vai somar Então eu não preciso escrever o nome Anderson Entre aspas Ponto e vírgula Intervalo da soma Fecho parênteses e aperto o Enter 243 cestas Eduardo Igual SomaC O intervalo é o mesmo Ponto e vírgula Qual que é o critério? E qual é Eduardo? Certo? Então eu vou clicar aqui Que também é a mesma coisa Qual que é o intervalo da soma? É esse Pronto O resultado está aí O cestinho do campeonato Foi o Eduardo Sendo assim ele merece o troféu De melhor jogador Ou pelo menos aquele que fez mais cesta Durante o campeonato inteiro Bom então é isso pessoal Essa é uma breve aula sobre a função soma C Espero que você tenha gostado E para mais aulas e mais conteúdo sobre Excel Acesse ninja do Excel.com.br E até a próxima aula Um grande abraço Tchau 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 Tchau